e aqui pessoal é o radiador soltei por essa mangueira aqui né que ela é possível se abaixar ela que fica o ponto mais baixo aqui então soltei a mangueira né esgotei por aqui tem aqui no cilindro também essa sangria aqui tem que soltar ela tá espina aqui de sangria aqui do do cilindro e agora vamos pôr o fluido aí esse que é o fluido que saiu né aparência dele tá boa ainda o correto é isso tá galera é trocar o fluido enquanto tá bom tem gente que vai falar assim ah mas a moto 2018 a moto a nova não precisava precisava sim o correto é isso você trocar enquanto tá bom agora se você esperar o fluido ficar ruim para trocar é ruim porque quando o fluido fica ruim é por dentro das mangueiras por dentro do radiador por dentro de todo sistema fica aquela sujeira impregnada né e não tem como tirar a gente faz às vezes uma limpeza com água destilada e tudo mas não limpa 100% fica aquela como se fosse um lodo né interno nas partes internas aí então é por isso que é importante fazer a troca preventiva do fluido não espera ele ficar ruim para trocar não tem que trocar antes tá a gente recomenda a cada dois anos tá trocando fluido aí pessoal vão tá usando aí o motocool pessoal vão tá usando aí o castrol power race 100% sintético 10w40 esse óleo o cliente já tinha em casa que ele usava na outra moto que ele tinha que essa aquele comprou há pouco tempo e até perguntou falou tem um castrola sintético será que eu posso usar na moto ele é 1040 a ronda pede 1030 né galera eu falei não tranquilo pode usar é muita gente aí vai falar né mas tá alterando a viscosidade pessoal 1030 1040 é pouca coisa diferença tá e a gente como é um país tropical isso não vai fazer diferença nenhum tá pode usar o 1040 tranquilamente como ele já tinha esse óleo que é de excelente qualidade lá pode aplicar nessa moto tranquilamente o filtro a gente vai colocar o e-flow filtro hf 204 um excelente filtro também tá pessoal então aqui é pode aplicar é pode aplicar tranquilo 1030 para 1040 aí vai ser a diferença pouca e eu acho ainda uma vantagem se usar o 1040 devido ser um país tropical a gente não tem muito problema com essa questão de da viscosidade né se fosse um país frio na europa e tudo na europa eles a maioria das motos é 1040 né que usa lá então isso não vai ter problema nenhum tá questão de folga do motor e tudo 1040 e vai atender tranquilo também não trazer um prejuízo assim motor não aqui pelo contrário né que esse óleo aqui ele é bem superior ao ao que pede na ronda né cv api sn né o da ronda é um sl ainda então aqui tá um produto bem superior duas classificações a mais então atende perfeitamente aí vai vim que a galera sempre sempre aparece né quando é algum vídeo de óleo lubrificante sempre aparece que a galera porque o óleo que uso na ronda foi desenvolvido que os engenheiros é desenvolveram e vem aquele aquele lero lero todo né é tá o óleo que desenvolveram atingiu a classificação sl então é bem superior pode aplicar tranquilamente não vai trazer dano nenhum pelo contrário vai trazer é benefício para o motor tá aí que já drenou eu tirei o filtro de óleo tá agora a gente vai fazer uma limpeza deixar ele drenar mais vou colocar a moto vou descer a rampa colocar no descanso lateral para o óleo escorrer melhor sempre às vezes sai bastante óleo ainda então a gente fazer uma drenagem bem bacana aí o óleo já drenou todo pessoal o orifício já deu uma limpeza nele trocando a roelinha de vedação aí você vê a rebarba que ela tá com ele já tá aí a roelinha nova só fazer a montagem pessoal no manual de serviço da ronda todas as motos dela né maioria ela pede 27 newtons no fio de óleo isso é muito torque vários montadores pede 10 11 12 uns 17 27 newtons aqui é muito aperto se colocar 27 newtons nesse filtro que que pode acontecer pode acontecer de dar um aperto excessivo aqui na hora de tirar ele sair a rosca junto né e aqui ó vocês verem eu fiz um aperto manual só na mão só que ela tá vendo que tá apertando um pouco na mão bem dizer o filtro a carcaça dele já uniu com a carcaça do motor tá vendo não tem nem espaço mais passa na unha que nem entra não e só com aperto manual aperto manual vai dar em torno de 10 newtons entendeu então 27 newtons que exagero não aconselho se aplicar 27 newtons aqui é você corrige na hora de você tirar aqui vai sair o pino a rosca junto então galera 12 newtons aqui ó é mais que suficiente não precisa demais passou disso vai travar carcaça do filtro com carcaça de motor e isso aqui pode sair depois não sai até água com os outros não tem necessidade que a própria borracha já faz uma pressão expo né não deixando o filtro desenroscar mas cada um cada um se quiser colocar os 27 newtons pode pôr mas não tem necessidade tá aí pessoal vai falar mas o engenheiro agora isso aí é mais um ctrl c e ctrl v eu vejo muita coisa para que eles fazem esses manual de serviço tá aqui no máximo 12 newtons no próprio filtro e flow filtro vem escrito de 8 a 12 newtons o torque tem mais necessidade que isso não tá ligando aí pessoal uma coisa tem que prestar atenção na luz de óleo em ela tem que apagar quando troca óleo ela demora um pouco mais pode demorar até uns 10 segundos aí para apagar e aí pessoal a mesa da cd 500 aí você vê que nem graxa por dentro do rolamento eles não passam não passa só um pouco na pista mesmo vamos dar uma limpeza e não ficada bacana aí tudo limpinho no jeito de de lubrificar pessoal pessoal a pista inferior aí tá boa só vi uma marca nela que a mais não sei se vai aparecer no vídeo aqui mas aqui mais forte né nada que atrapalha a montagem tá tudo limpinho por graxa aí fica show de bola aí pessoal lubrificar tá meio escuro aí não sei se vai aparecer aí a mesa inferior aí lubrificada e também só montar aí pessoal as peças todas limpas bengala limpinha trocando arruela aí colocando arruelinha nova só montar aí pessoal a pinça limpinha lubrificada não tá lenta aí aí o fio já tá bem sujo aí não não limpa tá aqui é só substituição e não limpa não porque ele tem um ele é lubrificada então não tem como fazer limpeza não aí pessoal dá uma renovada nessa graxa aí e aí 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 pessoal serviço da cb500 finalizado serviço ficou show de bola não deu para filmar muita coisa não galera porque acabou que tava meio corrida aí tinha um prazo mais corrido para entregar para o cliente e temos coisinha acabou que não filmei mas a moto ficou bacana deu uma lavada né ficou show essa moto tá muito zero tá muito nova mesmo bem bonita e eu tinha feito um vídeo bacana galera comparando ela tá alguma vez tronco e colocando lá da outra fazendo as comparações só que aí a bateria do celular acabou tava fazendo com celular aí falei a depois eu faço outro e acabou que a vez tronco foi embora esqueci de fazer o vídeo e ia dar um vídeo bem legal mas a motoca tá lindona 10.000 km rodado também né 10.400 ficou show de bola galera tudo top e tá usando o road 5 pneu muito bom tá pneu com uma pegada bem bem esportiva né venta chuva para todo tipo de situação é isso aí galera fortalecer o canal esquece não deixa um like para nós valeu o que é isso aí